Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre batons. No outro vídeo que eu fiz eu mostrei minha coleção de esmaltes e hoje eu resolvi trazer a minha coleção de batons. Antes disso pessoal, eu quero muito agradecer a vocês por estar me ajudando naquele vídeo da prancha da Polishop, que graças a Deus já chegou a 15 mil visualizações e isso pra mim é muito importante, tá? Então, muito obrigada a você que compartilhou, que assistiu que até às vezes comprou a prancha depois que viu minha resenha. Eu tô muito feliz com o feedback de vocês eu tô vendo aí nos comentários as pessoas falando, ah, eu comprei depois que vi seu vídeo, ah, eu adorei então isso me deixa muito feliz e significa que eu tô no caminho certo, tá? Então, vamos deixar de blá 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 e mostrar lá com essa coleção de batons, tá bom? Então, se você quiser saber quantos batons, as cores que eu tenho, é só continuar assistindo e vem comigo Então vamos lá, né pessoal? Antes disso, de começar o vídeo, se você não for inscrito no canal se inscreve, mulher, pra você ficar aí antenada toda vez que eu postar um vídeo novo é só você, na hora que se inscrever, ativar o sininho, né? Aquele sininho que fica do lado que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber a notificação, tá? E também deixa o seu likezinho, que isso é muito importante pra mim pra poder saber se realmente vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá? Então vamos lá, começando Ao total, gente, ignora esse gatinho que tá miando aí porque agora eu tô com duas gatinhas e ela não quer me deixar gravar Vamos lá De batons eu tenho 59 batons, tá? Um pouquinho a mais do que os esmaltes porque, como eu disse, são itens que eu sou, assim, extremamente apaixonada eu não aguento ver uma cor que eu fico louca pra poder testar Então vamos lá Então eu vou começar primeiro com os da MAC que eu tenho Vou botar aqui na mão pra vocês verem Olha lá Aqui tá todas as cores que eu tenho Que são, ao total, seis cores Tá? O primeiro é o All Fired Up All Fired Up Não sei se é assim que fala, tá? Porque eu não falo inglês O segundo é o Heroine Ou Heroine, sei lá como se fala O terceiro é o Twiggy O quarto é o Diva Que eu fiquei muito feliz em saber que ele foi escolhido pra o signo de Libra E por coincidência sou de Libra Então eu tô muito feliz E vamos lá O quarto O quinto agora é o Candy Nham Nham E por último Que foi um dos primeiros batons que eu comprei da MAC Que é o Fair Out Fabulous Ó São todas essas cores que eu tenho por enquanto Estou louca pra comprar outras cores Principalmente os líquidos que eu não tenho Mas se alguém quiser me dar de presente Eu aceito, né? Por que não? Então vamos lá Pro próximo Lá O próximo agora é o Da Intense Eu só tenho duas cores da Intense, tá? Que é Esse aqui Que é o número Deixa eu olhar 330 Que é aquele famoso vermelhão Não sei se aí vai dar mostrando Mas é aquele vermelhão assim Clássico Que ele foi até comparado com o Dupe Do Rubio Da MAC E aqui É o 231 Se eu não me engano Deixa eu só conferir Isso mesmo É 331 Desculpa É 330 E 331 Que já é um tonzinho assim, né? Um laranjinha Bem bonito também Ele fica nos lábios Pronto Agora tá todo o Deodora aqui Tanto o Embala Que é o de baixo E os líquidos, tá? Então vamos lá O primeiro do Embala É o Nude Autoral Tá? Que é esse nudezinho assim Cor de boca Lindo O segundo É o Cabernet Que ele parece até um pouco Com o Diva Mas eu acho que não é tão idêntico O Diva é um pouco mais vinho E esse aqui Que é o Rosa Por do Sol Que também é um tonzinho assim Um tonzinho de boca bonito Aí vem agora Os líquidos Que eu tenho O... Esse aqui, ó Esses dois Que é o primeiro É o... Vermelho Fascinante Que ele parece muito Com o Alfred Jeff Da MAC E o segundo Que é o... O Púrpura Da Eudora Que é líquido Muito bonito Eu não sei se ele vai estar mostrando Mesmo a cor dele real, tá? Mas, ó Ele é um tom muito lindo Muito bonito Agora vamos Pra os unitários Que são marcas Que eu só tenho um mesmo batom Por enquanto, né? Lógico Então vamos lá O primeiro é o da Ricoche Que é O Cacau Tá? Que ele é um tom assim De marrom Muito bonito Ó Ele é lindo Um marrom assim Acinzentado Mas ele fica lindo também Nos lábios O segundo É o da Boticário Da linha Make B, né? Que é daquela coleção Que eu até tenho um vídeo aqui Mostrando no dia de Comprinhas Que é da coleção Da Barbie Que é esse tom De vermelho De rosa aqui Bem bonitão Ó E aí vamos O terceiro É o da Latika Que foi o que eu comprei Também recentemente Tem até vídeo Tem até vídeo mostrando Uma maquiagem Que eu botei ele Ó Que é esse aqui Que é esse rosão Assim Bem mais forte Não sei se aí vai Tá mostrando a cor real E por último E por último Oito batons Oito batons da Dylos Que é esse tom Que é esse tom aqui Uma maquiagem simples Eu gosto de usar ele Porque ele fica muito elegante Que é o Colan Marsala Que é um que Quando acabar Eu vou comprar outro É esse aqui E aí depois vem Esse laranjão lindo Que é o Alegro Que é lindo Esse laranja Muito bonito E aí depois vem Esses dois em cima Que é O Sapatilha Que é esse aqui Que é um Um coro Bem fechadão Ó Eu não sei se vai Estar mostrando Porque eu estou com A luz natural Mesmo aqui da casa Tá? Então às vezes Está escurecendo Está voltando E por último Esse vermelhão lindo Que é o Balé Que é esse Vermelhão lindo São todos esses Que eu tenho Da Darius Agora vamos de Evelyn Hagelin Com os batons dela Babado Que eu tenho dois Esse aqui Que é o O roxão Que o nome É assim A cara da Evelyn Que é o Aceita que dói menos É o nome do batom Aceita que dói menos E ele realmente Ele é um roxo Assim De parar o trânsito Meu amor Você fica assim Ó Chocada Então aceita que dói menos E esse aqui Que é o Esse Cor de conhaque Mesmo Que é a cor Conhaque Bem escurão Assim também Bonitão Ó Maravilhoso Eu já tenho foto Eu já tenho foto Usando ele Tá Então se você Não me segue Nas redes sociais É bom Você começar A me seguir Porque eu tenho Várias selfies Lá Com os batons E tudo Então você pode Me acompanhar lá Tá Então vamos pro Pro Agora Até blogs Né Começando aí Por Nina Secret E Mila Cabral Que eu tenho Três batons Um da Nina E dois da Mila Vamos lá O da Mila São esses dois Aqui Que lindos Que é o Sorvete de açaí Que é esse Tom aqui Ó O do meio Ó Esse do meio Esse aqui Sorvete de açaí E o primeiro Que eu pulei Né Que era pra pegar O primeiro Primeiro Era pra ter Pegado o primeiro Primeiro É ótimo É O primeiro É o Calese Calese É um nome Esquisitinho Mas A cor é Muito linda Porque ele parece Muito com Colama Sala Da Darius Ó E o terceiro É o da Nina Secret Que é o Grand Bazar Que é esse Rosto Também assim Na pegada Do Uvali Da Candice Berenice Ó Então são Muito bonitas E minha mão Já tá toda Manchada Dos batons Também Da The Bloggers Eu tenho Da Branquela Sardenta 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 Que são Esses dois Tons aqui De marrons Tá Que eu tô Nessa vibe De nude E marrom Nude amarronzado Nude rosado Mas os amarronzados É Amor Então vamos lá O primeiro É esse aqui Que é o Eleanor De Aquitania Que é a coleção Da Queens Que são rainhas Que ela pegou O nome de rainhas Aí de antigamente São vários nomes Tá E o segundo É o Catherine De Max Que já é esse Tão um pouquinho Mais Fechadinho De marrom Assim Tá Um pouco Mais avermelhado Mas são lindos E na boca Fica Agora é Quem disse Berenice E quem disse Berenice Eu tenho também Uma quantidade Um pouco elevada Que eu tenho Nove batons Da quem disse Berenice Então vamos lá Primeiro Vamos começar Eita Que maluquice Primeiro Vamos começar Com o Zimbala Que eu tenho Dois Que é esses Tons aqui Que é o Rosa Orquídea E O Roxuva O Roxuva Eu digo Que foi o primeiro Batom Da quem disse Berenice Que eu tive Que eu ganhei De presente Da minha amiga Joana Beijos Até Eu já tenho E Vamos lá Agora dos líquidos Eu começo Com o Lilali Que é esse Tom aqui De lilai Lógico Muito bonito Esse tom O segundo É o Castanho Ali Também Muito bonito O terceiro É o Marron Li Que é esse Tempo de marrom Muito bonito O quarto O quarto É o Morena Ali Que parece Muito com Castanho Ali Tá gente Mas ele Tem uma Leve Diferença E O quinto É o Mais lindo De todos Que eu acho Que é O nude Caramelli Que é esse Tom assim Muito bonito Esse Esse Vai Tá Com o Real Dele E por Último Por Último Não Depois Vem O O Rosa Dili Que é O Famosão Que foi Quando lançou Os líquidos Que foi A Lonia Que é o Rosa Dili E depois Vem o Uvali Que a Vendedora me Falou que é um dos Trões mais vendidos Que é o Uvali E depois Vem o Último Que eu Adquiri Que é Da coleção De metalizados Que é o Amor Luz Que é Esse Tomzinho Aqui Que ele é Um rosinha Muito bonito E discreto Você vê Que o Brilho Dele Não é Aquele Brilho Que você Não consegue Usar Ele Durante O dia Na hora E aí A mão Porque a mão Já tá Toda manchada Acho que Eu vou até Passar um pouquinho De base Pra não Interferir Nas cores Mas vamos lá Eu tenho Três Vamos começar Pelo Os Embala Eu tenho Três Da fausa Pra feminices Que é O primeiro É o Kylie Que é Essa embalagem Aqui Muito bonita Que vem com O emblema Da fausa Pra feminices É o Kylie O segundo É o Esmeralda E o terceiro É o Yara Ó São lindos Muito Muito bem Pigmentados Pra um Batom Embala E depois Ficam Sequendo Na boca Então Perfeito Como agora A Bruna Tem duas Linhas Que é A Bruna Tavares E a Pausa Pra feminices Eu vou Começar Pela Pausa Pra feminices Que é O que eu Tenho Mais Que são Ó Muitos Muitos Eu acho Que eu Tenho Quê Dez Quatro Seis Oito Dez Dez Cores Da Pausa Pra feminices Líquidos Tá O primeiro É esse Lindão Aqui Que é O Rose Que ele parece Muito com aquele Tonto Que dá Aquele Cibrenice Que eu falei Que é o mais lindo Porque Ele fica Lindo Quando você Faz uma maquiagem Bem Simplesinho Então até Um pouco dramática E coloca ele Fica perfeito Vamos lá O segundo É o Morgana Que é esse Que eu tô usando Morgana Que ele é Um tonzinho Assim de vinho Que ele foi Até inspirado Na boca Que fizeram Com a foto De Rihanna Que era Photoshop Muito parecido Esse aqui Esse aqui É o Anastasia Que é aquele Marronzão Escuro Apesar que Ele não tá Nem tão Escurão Assim Mas ele também Fica um Escurão Quase preto Vamos lá Vamos lá O quarto O quarto É o Alerquina Que foi inspirado Na boca Da Alerquina Do filme Esquadrão Suicida Que é esse Vermelho Porque eu não sei Se ele vai estar Vermelho Ou se vai estar Estourado Mas é aquele Vermelho Choquei perua Depois vem O varinho De condão Que é esse Que tem um Um pouquinho De brilho Mas aí eu acho Que não vai aparecer Muito Que é esse Marronzinho Aqui Depois tem O castelo Encantado Que também É metalizado Mas também Não vai dar Porque são Os brilhos Bem discretos Mesmo Pra você Poder usar Durante o dia Depois vem Ai meu Deus Tô melendo tudo Aqui Depois vem O preto Que é o cisne Negro Que aí eu acho Que pode até Dar um pouco A esverdear Mas ele é Preto Preto Com partículas De brilho Tá E aí vem O Meu Deus Qual é esse Agora Ah O Paola Que aqui Tá Tá escuro Eu acho Que pra vocês Mas ele é um Tô realmente Escuro Que é inspirando A boca Da Paola Bracho Obrigada Meu batom Da A usufadora Depois vem O Hermione Que agora que ele Tá secando Que ele tá Escurecendo Mas na hora Que eu botei Eu tomou um susto Que eu achei Que virou outra cor Que é o Hermione Líquido E aqui também Que foi um tom Que eu me arrependi Um pouco De ter comprado Que é o Jasmine Porque Pelas selfies Que eu vi O batom Fica perfeito Aquele tom De caramelo Muito lindo E em mim Eu não sei O que é Que ele não fica Esse tom De caramelo Ele fica assim Um tomzinho Assim Bem estranho Tá vendo Se você ver Dá pra ver direito Mas ele fica Um tom Que não é muito bonito Não Dá pra usar Quando eu quero Aquele tipo Quase um corretivo Na boca Dá pra usar Ou então Fazer misturinha Com ele Mas eu esperava Que ele fosse Um pouco mais caramelo Assim que eu já não aguento mais Imagina Que olha aqui na mão Imagina se fosse na boca Eu acho que eu não teria Mais lábio agora Então vamos lá Pra finalizar Os três últimos Que é da Bruna Tavares Que é a linha nova dela E eu tenho Três cores Que é Essas três Que linda Maravilhosa Que a primeira É esse vermelhão Claçudo É aquele vermelho Rica Que é o Bruna Tá Que lógico Que ela iria botar O mais bonito Com o nome dela É o Bruna Que é esse vermelhão lindo Não sei se aí Vai dar pra mostrar Pra vocês O segundo É o Bianca Que ela fez em homenagem A Bianca Andrade Boca Rosa Que é esse Laranjinha Que era na época Que ela era ruiva Que era ruiva mesmo Não era ruiva Vermelhada Que nem ela Era ruiva Ruiva Laranja Então ela fez em homenagem Que também é um tom lindo E por último É o Luisa Que é o Luisa Que é esse tom assim Que eu até uma vez Eu brinco Que meu esposo Uma vez que eu usei Ele disse que parecia A boca de fumante Porque ficava muito acinzentada Assim na boca Ficava aquele cinza escuro E aí ele disse Que eu não sei Vai dar pra onde Com essa boca de fumante Então é esse tom aqui Lindo Que ele fica lindo Mas infelizmente Os homens Não estão muito assim Né? Pra essas cores E é esse tomzinho Assim Que fica muito bonito Lá nos lados Não sei se ele vai Estar mais escuro Ou mais claro Tá? Ah, então, gente É isso, né? Acabou Essa minha tortura Mentira Acabou, né? Essa coleção aí De 59 batons Eu mostrei tudinho Pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma sugestão De vídeo Que você queira ver Ou de algum item De maquiagem Que vocês acham Que eu tenha Que eu possa mostrar É só deixar aí Nos comentários Que eu gravo Pra vocês, tá? Então é isso Fica com Deus E até a próxima Tchau